Olá, bem-vindo ao canal, venho para mais uma notícia, está notícia muito triste, morre Cacá de Polly. Ela era drag queen, ela era pioneira da noite LGBT paulistana. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Morreu a drag queen Cacá de Polly, uma das pioneiras da noite LGBT paulistana. Nos anos 70 e 80 foi apelidada como dona da cidade, pela constante presença na medieval, primeira boate abertamente gay de São Paulo. Adriana Policarpo, sobrinha de Cacá, afirmou que a tia estava internada desde o dia 19 de janeiro em um hospital de São Paulo devido a uma dor lombar. E no momento que iria fazer um exame de rotina sofreu parada cardíaca e não resistiu. Cacá de Polly alternava a carreira artística com a formação em psicologia. O talento e ativismo no movimento LGBT impulsionou boa parte da trajetória de de Polly, que foi recontada no livro Rainhas da Noite, de Chico Felitti e publicado em 2022 pela Companhia das Letras. Uma das histórias mais famosas de de Polly é a de quando fingiu um desmaio em meio ao trânsito da Avenida Paulista, durante a primeira edição da Parada do Orgulho LGBT, em 1997, a fim de extrair a polícia, que queria interromper a parada. A dona da cidade foi homenageada por diferentes ativistas da comunidade LGBT, dentre elas Valder Bastos, a drag Queen Tiaca, que dividiu com o de Polly participações na Parada, em programas de TV, bailes e concursos. Vivi vários momentos icônicos com ela, afirmou Bastos. Eixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!